A aplicação da Cónica Mil Malta vem nos facilitar um bocadinho a vida porque estamos sempre prontos a ter as últimas informações sobre o Millennium Estrelopo, a RFM é rádio oficial, por isso a informação vale-nos muito a pena. Eu já usei a aplicação várias vezes, até para saber alguns dos últimos resultados ou algum dos acontecimentos que se dão aqui no Clube de Tênis de Estrelopo.